O Autarca de Bucareste foi detido este sábado à noite. Sorino Presco fará parte de um grupo de funcionários da administração pública que recebia subornos para a concessão de contratos de obras públicas. Na Roménia, um dos países mais corruptos da União Europeia, dezenas de ex-ministros, deputados, senadores e juízes foram já condenados por corrupção.